E aí galera, tamo aqui com mais uma parte de ad-desci, já chega deixando seu like, sejam bem-vindos ao canal, o pai também joga, joga ou não joga rapaziada? Joga! Joga não! Joga não! Tamo aqui com os inscritos, padrinhos e amigos. É carregando! E essa parte de hoje aqui com a participação aqui de BMX, tá aqui ó. Já começamos o combo galera, o pai é esse cara que é o punk, que é essa roupa personalizada que eu vi. Eu sou o velho. É o hobbit. É aquele lateral ali embaixo, ele safado. Aquele que tá abaixadinho aqui ó, esse é o pai, esse é o pai. Ah rapaz, não, toda vez sou eu. Toda vez sou eu. Por que deu sua luta de contato com ele, você não anda? Toda vez sou eu e eu não sei. Galera, já chega deixando seu like, esse jogo é como, o infectado, inocente, olha ó. Agora eu sou inocente. Eu também sou inocente, todo mundo é inocente. Mano, mano, a gente tem que fazer os objetivos e correr galera, correr e resolver os problemas. Peraí, peraí. Pra vocês, pra vocês, eu tô com o pai aqui, eu tô com o pai. Eu tô pegando bola aqui, mano. Vai, eu tô com o Adrien, eu e o Adrien tamo junto, eu e o Adrien tamo junto. Boa. Já tamo junto, vamo aí Adrien, vamo junto então. Ó essa morena ali ó, ó ó, essa morena aqui tá suspeita. Tô eu de novo? É, mas anda junto, anda junto então, anda junto. Vamo ficar aqui, vamo pegar a câmera, vamo pegar a câmera. Vem cá pai, vai, vamo. Como que pega a câmera? Mas cadê vocês? Cadê vocês? Ah tá aqui, tá aqui. A câmera serve pra quê? Pra identificar se o cara é suspeita ou não? Sei lá. Vamo mandar junto. Não, você tipo tira a foto e o infectado sai de novo. Ô, 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 pai, pensa aqui, pensa aqui pra mim. O que é isso aqui? Ah, vou pegar a arma, é? Valeu. Ai que sacanagem. O Thiago pegou de novo, mano, é ele? Meu Deus do céu. Então eu também sou eu. Galera, galera, vamo pegar. Não é o Thiago, mano. Ah, é o Thiago. Peguei mais bala, peguei mais bala. Tô pegando um monte de bala, hein, galera. Ih! Oh, tem alguém quebrou! Ih, kit médico! Oh, oh, oh! Oh, chacau, chacau! Foi o chacau! O chacau? Não, não, não. Foi suspeito, foi suspeito. Foi suspeito. Mas eu que coloquei. Ô, Lucas, vamo dar junto aí, Lucas. Eu que coloquei. Você tá muito perto dessa bolsa de sangue aqui, hein, Lucas. Foi suspeito ou chacau? Eu coloquei isso aqui. Lucas tá muito longe. Lucas tá muito longe. Lucas, sai daí, Lucas. Sai dessa bolsa aí, Lucas. Tem que meter bala. O chacau... Sai daí, Lucas. Vambora, Lucas. Vamo junto. Vamo junto. O Lucas tá querendo tomar o negócio do suco ali. Eu vi, hein. Sai, mano. Mira no chacau. Mira no chacau. Vai pra safe, cara. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tô na safe. Tô na safe mirada no chacau. Ah, peraí. Você quer a safe? É o pai, hein. É o pai, hein. Meu Deus, meu Deus. Vamo junto. Vamo junto, menininha. Para. Cadê a... Mano, até quando o cara tiver... Não, o gasta não. Meu Deus, meu Deus. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tô com medo. Tá tudo escuro. Ligue, ligue, ligue. Mano, eu tô com medo do chacau. Tô com muito medo do chacau. Tira a foto, cara. Eu tô chegando a safe. Tô chegando a safe. Ah, meu Deus. É a mulherzinha. É a mulherzinha de cabelo curto. Ah, meu Deus. Pega. Mete bala. Mete bala. Quem que é a mulher de cabelo curto? Tem mais um. Matou, morreu. Pega a vida aqui. Não, mas ele revive. Ele revive. Ele é imortal, ele é imortal. Ai, meu Deus. Quem que é o cabelo curto? Tem que fazer nos objetivos, mano. Vai, tô colocando... Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tira a foto, tira a foto. Boa. Acabou minha bala. Acabou. Acabou minha foto. Galera, vamo pegar o... Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto. Galera, vem junto, vem junto. Vamo pegar aqui o negócio pra ligar a luz aqui, ó. Eu tenho foto, eu tenho foto. Aqui em cima. Ele tá vindo de novo, ele tá vindo de novo. Ai, tá vindo, tá vindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre. Pegou. Maria, Maria. Meu Deus, tô pegando a faca. Tô pegando a faca. Tô pegando a faca, me ajuda aqui, galera. Ele tá me atacando, atacando o meu amiguinho. Sobe, sobe, sobe. 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 Atira. Aqui, ó. Mulherzinha de cabelo curto. Derrubei, derrubei. Levanta o amigo, levanta o amigo. O amigo tá caído. Levanta o amiguinho. Não tem como levantar, ninguém tem o antídoto. O antídoto. Meu Deus, cadê? Ai, corre, corre, corre. Galera, tô indo colocar o outro negócio aqui, ó. Coloquei, coloquei. Coloquei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Boa, boa, boa. Ai, coloquei. Evoluiu. Estamos evoluindo. Como é que evoluiu? Vocês tão longe de mim. Tem umas escadas. Ai, boa. Galera, tem umas escadas pra ligar. Eu tô sem bala aqui, ó. Aqui, ó. Eu e o Adrien já saímos. Saíram, tô subindo. Peraí, peraí, peraí. Conseguiu. Caralho. Ativa aqui, ativa aqui. Primeira vez que a gente conseguiu sair. Aqui. Caralho, atenção. Você já tem doze. É pra mim pegar mais... Eu pego mais bala que arma. Caraca, eu tô congelando. Eu acho que eu vou morrer aqui fora. Eu tenho que voltar. Eu tô congelando. Você tem que vir, pai. Tudo. Tiago, Tiago. É o ponto do prédio? É o ponto do prédio? Tiago, eu tô confiando, Tiago. Vai, 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 vai. Tô confiando em você, Tiago. Não abre. Abriu, abriu a porta. Meu Deus. Ih, Adrien, isso aqui veio quem é, véi. Galera, eu tô... Vem quem é, vem quem é? Eu tô no outro prédio. Eu vou isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô sozinho no outro prédio, galera. Eu vou pegar... Vou pegar a bala aqui, ó. Eu tô sozinho no outro prédio. Eu tô sozinho no outro prédio. Pega, pega, pega. Pega isso aqui, pega isso aqui. Peguei, peguei. Não, você pegou você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso, bota aí, bota aí, bota aí. Você morreu pelo congelado? É, eu tava tentando voltar, não consegui. Eu me morri pelo congelado. Boa, nice. Aí. Tiago, eu já acreditei em você. Fiz uma safe aqui no outro prédio já, hein. Caraca, moleque. Eu não tenho vindo. Vai. Eita, paga... Ah, meu Deus do céu. Eita, nice. Tiago, a gente... Acho que a gente tá sozinho nesse prédio, mano. Se me matar, já sabe quem é, hein. Eu tô com o bagulho pra levantar, hein. Eu tô com o bagulho pra... Relaxa, eu escanei você. Eu sei que você... Os cara, tipo, a gente tá junto aqui, hein. Um mirando na cabeça do outro. Ei! Eu peguei uma bolinha de radar. O que que eu faço com isso? Eu tô com um radarzinho na mão. Eu não sei o que que o radarzinho vai. Meu Deus do céu, velho. Só cagada, hein. Ah, esse radarzinho você pode patar na pessoa, se for o que eu tô pensando. Pra você ver se é suspeita ou não. Meu Deus, eu não tenho. Mas eu acho que agora nem compensa. Vai, volta aí, volta lá. Volta ali atrás, vai. Não, eu preciso pegar... Eu preciso pegar bala pra ativar os negócios. Aí, peguei. Ah, só pode dar a facada ali. É isso que eu ia falar. Vou pegar escudo. A facada também ativa? Não, tem. A facada tá. Abaixa, abaixa. Abaixa e dá a facada. Certa C. Ah, não sabia não. Não, não sabia não. Não, não sabia não. Sabia não, hein. Mas a gente tem que fugir, lembra? É, não, mas... Eu já tô fugindo. Quando tá na fúria, a gente não pode ficar fora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, consegui. Ah, meu Deus, tá muito escuro. Galera, cadê vocês? Quem que tá vivo? Só pra saber, o Thiago e o Adrien? A gente tá se escondendo. É. Meu Deus do céu. Então já tem você e outro cara. Mata o pai. Não, eu não sou. Quem que é que tá vivo? Quem que tá vivo? O Leandro tá vivo. Então o Leandro é um. É o Leandro. Eu já morri. Eu já morri. Eu já morri. Eu já morri. O Leandro morreu. É o Lucas. Eu morri também. Eu morri. É o Chacal. É o Chacal. É o Chacal e o pai. Não, não. É com vocês dois aí. Algum de vocês dois tão aí. Eu me ando lá fora, filha. É nós dois. É um de vocês dois. Mano, não é nem eu nem ele, velho. Não, tem alguém. Quantos vivos tem? Não sou eu. Tem três. Tem três. Não, não sou eu. Não sou eu também, não. Thiago, eu vou te matar. Mano, não sou eu, velho. Galera, como vocês sabem quantos vivos tem? Ah, meu Deus. Passou na minha frente. Ah, meu Deus. Que medo. Eu vim passando na minha frente. Ah, meu Deus. Eu tô sozinho. Que medo, mano. Eu vou, vou, vou. Que que é isso? Vai voltar. Aí, eu adicionei o possível. Meu Deus, que medo, cara. O bichão passou na minha frente, velho. Tem alguém? É o Thiago. Aí, ó. Tá ali, ó. É o velho. É o velho. É o velho. Quem que é o velho? O velho tá lá de fora. Não, não. O velho tá aqui dentro. É o velho. É o velho. É o Lucas. Mano, o velho sou eu. Mas eu tô... Não, não, não. É o velho. O velho tem que te ajudar. O velho tem que te ajudar. Mano, o Thiago já me escaneou. Por que seria ele? Então vem... Então é o Thiago. Eu não sei. Meu Deus, cara. Tá muito tenso isso aqui, mano. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Eu tô subindo. Ei, eu tenho que subir? Eu tenho que subir? O gás tá me pegando? Não, não. Fica aí, fica aí. Não, não. Vou ficar aqui, não. Eu tô morrendo. Peguei alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é, não. Aí, saí, saí. Ih, morri. Ah, eu fiquei na AC. No gás. Só tem aí, Thiago. Só tem aí, Thiago. Não, tem mais um. Tem mais um. Quem matou o pai? Tem que ter mais um. Tem que ter mais um. Quem matou o pai? Não aparece pra mim quem que é. Ah, é, é. Ih, eu sei quem que é. Ah, vacilo. Eu sei quem que é. O Leandro tá caladinho aí. Leandro morreu. Leandro tá morto. Eu sei quem que é, hein. Eu quero. Vocês sabem quem que é também, né? 100%. Não, o Chacal falou que ele morreu. Eu morri e morri. Não, não. Só tem os dois vivos. Eu só sinto muito porque eu fugi, né? Ih. Eu também fugi, né, mano? Ué. 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 Que que é isso? Tem alguma coisa errada. Mano, é o Thiago, mano. É o Thiago, mano. É o Thiago! Nossa, eu escapi. Era o Thiago, ele deixou você fugir, mano. Não, eu fugi também, pai. Não era nem um dos dois. Ué. Não era nem um dos dois. Era eu e o Chacal. Era eu e o Leandro. Mas aí vocês dois morreram? Morreram congelado. Morreram congelado. Era pra vocês fugir. Ou eu ia matar o Leandro. Que tungo, cara. Os infectados morreram congelados. A gente morreu congelado. Ô Thiago. Cara. Era só fugir. Todo mundo fala, é o Thiago, é o Thiago. É o Thiago com a doze na mão. Falei, é o Thiago, mano. Mas isso foi eu e ele. Ele me escaneou. Eu falei. Então é ele? Se não sou eu, é você. Então vocês deviam ter matado o Thiago, mano. Aleluia! Conseguiram fugir em primeira vez desse jogo. Galera, deixa o seu like. O pai morreu. Não sei pelo que que eu morreu. Eu tinha que subir a escada. Não achei onde que eu tinha que subir. Morre. Deixa o like. Se inscreve no canal. Primeira vez que alguém conseguiu fugir dos infectados. Porque os infectados são muito tongo. Como você me diz, né? Muito tongo. A gente morreu congelado. Morreu congelado. Era só você fugir, cara. A gente morreu congelado. Foi na primeira vez que apagou a luz. Nossa senhora. Muito ruim. A gente morreu. É muito ruim. Foi logo no começo. Mano, eu ia matar o Adri. Muito ruim. Fiquem com Deus e valeu. Deixa o like, galera. É nóis. Querem mais? Comenta aí embaixo que a gente traz mais esse jogo pra vocês. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.